Beleza, Henrique aqui na área como prometido o SSD da Kingdin que eu comprei no Aliexpress Dá uma olhada na caixa, veio com os amassadinhas, envelope não vou ter pra mostrar pra vocês porque eu joguei fora, faz tempo que eu comprei, faz tempo que tá pra mim gravar esse vídeo Deixa eu abrir pra mostrar o SSD aqui Vendo essa embalagem Muito bem encaixado Esse modelo aqui é o S370 de 256GB Bem levinho O corpo aqui parece que... deixa eu dar uma olhada aqui Parece que é alumínio Muito bem acabado, muito bem bem feito O que que a gente vai fazer aqui? Vou pegar a minha CPU E como vocês viram nos vídeos anteriores que tá com um HD de notebook Vamos fazer comparação A diferença de inicialização do Windows Com o SSD com aquele HDzinho Beleza pessoal? Segue o vídeo Como vocês podem ver Como vocês podem ver O gabinete aqui tá com o HD da... Da Itaxia De 320 GB 5400 RPM Vou apagar a luz aqui pra não atrapalhar muito Vamos ver quanto tempo leva pra... Pra iniciar O que a gente vai fazer com a sua parte E a uma olhada aqui É como vocês podem ver O que vocês podem ver Como vocês podem ver O que vocês podem ver O que vocês podem ver É que vocês podem ver O que vocês podem ver O que vocês podem ver Eu vou fazer A boa noite Demora um pouco, vamos ver se vai dar muita diferença do HD pro SSD. Nesse ano, o Windows. Vamos ver se carregou tudo Eu acho que sim O computador foi recém-formatado também Beleza, funcionando certinho Carregando esse aqui, deixa eu cancelar E aí pessoal, esse aqui é o gabinete Se vocês não viram ainda Praticamente tudo comprado na China Processador, placa-mãe, memória Menos essa placa de vídeo E a fonte O que a gente vai fazer agora? Vamos tirar esse Belezinha aqui, vamos colocar esse aqui Vamos tirar o HD e vamos botar esse SSD da Kingding Pra ver se dá muita diferença Inicialização, se funciona mesmo Porque eu não testei ele ainda Quase uns 5 dias que chegou E não testei ainda Beleza pessoal? Segue o vídeo Fala pessoal, beleza? Eu tô com o HD limpo aqui, sem nada Como vocês podem ver aqui na tela Reboot and Sister Não tem nada no HD, tá limpo Vamos entrar aqui na Vamos desligar aqui, entrar na BIOS da placa Mãe Pra vocês verem Deixa eu ligar aqui Apertando DEL Apertando, beleza Estamos aqui na BIOS da placa-mãe Vamos ver Eu acho que tava falando do HD Aqui ó Kingding S360 Não Opa S370 de 256 GB Como vocês podem ver O primeiro boot Kingding Que é o SSD Segundo boot O driver de DVD Pessoal é o seguinte Eu tô com um CD aqui Do Windows 7 64-bit Service Pack 1 E tô aqui Com um CD Do Windows 10 Eu gosto sempre de fazer Ó Só pra O pessoal tá procurando Esse Windows 10 aqui Você acha a ISO No site da Microsoft Você pode baixar a ISO direto Ou baixar um programinha Através de lá também E fazer o boot Através de um pendrive Beleza Só baixar lá Ou você instala Ou você faz um CD de boot Ou você faz um pendrive de boot Com o próprio software da Microsoft Beleza Fácil demais Aí o que que nós vamos fazer Primeiro eu vou instalar o Windows 7 Depois o Windows 10 Desse modo pessoal Nunca tive problema De ativação Sempre ativou desse jeito aí Se você fazer assim Que ativa Até um monte ativar Mas se não ativar Ó Se não ativar Como você viu no vídeo anterior Eu mostrei pra vocês O computador funcionando Com o O HD do notebook normal E Esse Windows já tá ativado Com o meu e-mail Então é só colocar meu e-mail Que ativa Beleza Antes eu mostro pra vocês no vídeo O que que a gente vai fazer aqui Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui o driver de DVD Vamos botar o CD do Do Windows 10 Vamos fechar Windows 10 não Windows 7 quer dizer Fechou Apertar um Um F10 aqui Dar um ok E esperar Tá carregando o Windows Deixa eu carregar aqui Vamos mostrar pro seu O inscrito perguntou Esse cooler box aqui Do proceder sifão Faz muito barulho Ó Faz um pouquinho Mas olha aí o ar que tá vindo aqui E esse aqui de cima Eu comprei no Helixpress Paguei 15 reais Frete grato Esse aqui de cima Que esse é azul Beleza Ah é Só pra O pessoal tem essa placa-mãe aqui Não sei se acontece com todas Na hora da formatação Ela desliga As portas USB O que que eu faço Eu boto nessa porta aqui Ó Que não desliga Nessa P2 aqui Não esqueci o nome Aí dá pra formatar Belezinha Aí depois Instalar o Windows 10 E o drive instala tudo Beleza Aí carregando o Windows 10 Windows 10 Windows 7 Pode ver Acho que o mouse vai desligar Eu tinha falado pra vocês Não sei se é todas as placas-mãe 3.0 Que faz isso Vamos ver se ele vai desligar Aí ó O mouse não funciona E nem o teclado Então o que que tem que fazer Vai ter que pegar um Um mouse daqueles antigos E colocar nessa porta aqui Que dá certo Beleza Segue o vídeo É E E E E E E E E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.